Se eu não te contar, você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar, não vá perguntar por aí Por aí, se eu não te contar, claro você nunca vai saber de mim Mas se eu te contar, não vá espalhar por aí Por aí, se acaso eu contar, se acaso eu perceba que eu deva ao menos falar de mim Você vai ter que ouvir e mesmo assim não vai saber de mim Saber de mim Além de que todos os lugares e bares e praças, viadutos e ruas levavam a você Me levavam a você Eu estava em tudo que é luta de classe e de causa, o incrível é que em todas eu via você Eu via você Então se eu te trombar, não vá numa esquina que seja, eu vou te levar pra dançar Servi meu copo de cerveja e você vai dizer que tudo que eu faço e digo é pensando em mim Pensando em mim Pensando em mim Quase que eu fui além de machista e arrogante em pensar que ao menos você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar, se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será Sobre minha verdade você certamente será Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby, aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta, por quê? Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesou não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto De você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Charmosa Cheirosa Nossa Que mulher gostoso Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira Se tá solteira Vamo fica de casal Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira Se tá solteira Ei, meu bem Vem jogar esse bumbum pra mim Tensão Seu bumbum parece um milagre Amém Você despertou minha emoção Gostoso Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira, vamo fica de casal Se tá solteira Se tá solteira Se eu não te contar Você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar Não vá perguntar por aí Por aí, se eu não te contar Claro, você nunca vai saber de mim Mas se eu te contar Não vá espalhar por aí Por aí, se acaso eu contar Se acaso eu perceba que eu deva ao menos falar de mim Você vai ter que ouvir E mesmo assim não vai saber de mim Saber de mim Além de que todos os lugares e bares e praças Viadutos e ruas levavam a você Me levavam a você Eu estava em tudo que é luta de classe De causa, o incrível é que em todas Eu via você Eu via você Então se eu te trombar Trombar numa esquina que seja Eu vou te levar pra dançar Servi meu copo de cerveja E você vai dizer que tudo que eu faço e digo É pensando em mim Pensando em mim Quase que eu fui além de machista e arrogante Em pensar que ao menos você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar parece escolher te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cor do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta Porque você mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Outros copos Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesou não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cicar Na banheira vazia Num hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cicar Numa banheira vazia Num hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Charmosa, cheirosa, nossa, que puta gostosa Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira, se tá solteira Os novinho da VIP ficam doidos de tesão Quando eu danço sem calciar e desço até o chão As perdidas são as mais procuradas De vestida e salto alto eu vou pro baile da praça Charmosa, cheirosa, nossa, que puta gostosa Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Ei meu bem, vem jogar esse bumbum pra mim Seu bumbum parece um milagre, amém Você despertou minha emoção Se tá solteira, vamos ficar de casal Se tá solteira, se tá solteira Se eu não te contar Você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar Não vá perguntar por aí Por aí Se eu não te contar Claro, você nunca vai saber de mim Mas se eu te contar Não vá espalhar por aí Por aí Se acaso eu contar Se acaso eu perceba que eu deva ao menos falar De mim Você vai ter que ouvir E mesmo assim não vai saber de mim Saber de mim Além de que todos lugares e bares E praças, viadutos e ruas Levava você Me levava você Eu estava em tudo que é luta Pensando em mim Pra mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa A pior pessoa é pra mim E aí E aí Você sabe que eu não me esqueço Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Tá na sua cara Você não esqueceu Outros copos Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cor do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Por que você não cuidou de mim? Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta Por que você mente tão mal Fim de tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Mente tão mal Fim de tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas Pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar Parece escolha te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis De esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel calo Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel calo Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Charmosa! Cheirosa! Cheirosa! Nossa! Que puta gostosa! Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Hey meu bem vem jogar esse bumbum pra mim Pessoal! Seu bumbum parece um milagre Amém Você despertou minha emoção Gostoso! Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Se eu não te contar Você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar Não vá perguntar por aí Por aí Se eu não te contar Claro você nunca vai saber de mim Mas se eu te contar Não vá espalhar Por aí Por aí Se acaso eu contar Se acaso eu perceba Que eu deva ao menos falar De mim Você vai ter que ouvir E mesmo assim não vai saber de mim Saber de mim Além de que todos lugares e bares e praças Viadutos e ruas levavam a você Me levavam a você Eu estava em tudo Que é luta de classe e de causa O incrível é que em todas Eu via você Eu via você Então se eu te trombar Trombar numa esquina que seja Eu vou te levar pra dançar Servi meu copo de cerveja E você vai dizer Que tudo que eu faço e digo É pensando em mim Pensando em mim Quase Que eu fui além de machista e arrogante Em pensar que ao menos você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo Precisa e falar Precisa e falar Precisa e falar Sobre minha verdade Você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Mas se eu não te contar Sem argumentar Se ao menos achar Que não devo Precisa e falar Sobre minha verdade Você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo Que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar Me priorizar Parece escolher te perder Não me deixe Só me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira Tá vazio Um hotel caro Sinceramente Eu tô cansado Se foi você Que errou Porque que eu me sinto culpado Longe rir da cu Do fim de tarde Quem te ensinou Caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesou não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar Parece escolha te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel cabo Sinceramente eu tô cansado Se foi você quem errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel cabo Sinceramente eu tô cansado Se foi você quem errou Por que que eu me sinto culpado? Charmosa Cheirosa Nossa Que mulher gostosa Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Se tá solteira Se tá solteira Ei meu bem vem jogar esse bumbum pra mim Pessoal Seu bumbum parece um milagre Amém Você despertou minha emoção Gostoso Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Se tá solteira Se eu não te contar Você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar Não vá perguntar por aí Por aí Se eu não te contar Claro, você nunca vai saber de mim Mas se eu te contar Não vá espalhar por aí Por aí Se acaso eu contar Se acaso eu perceba que eu deva ao menos falar de mim Você vai ter que ouvir E mesmo assim não vai saber de mim Saber de mim Além de que todos os lugares e bares e praças, viadutos e ruas levavam você Me levavam a você Eu estava em tudo que é luta de classe e de causa O incrível é que em todas eu via você Eu via você Então se eu te trombar Não vá numa esquina que seja Eu vou te levar pra dançar Servi meu copo de cerveja e você vai dizer que tudo que eu faço e digo é pensando em mim Pensando em mim Quase que eu fui além de machista e arrogante em pensar que ao menos você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Mas se eu não te contar Sem argumentos Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar parece escolher te perder Não me deixe só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara você não esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara você não esqueceu Outros copos, outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros Pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesão não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Charmosa Cheirosa Nossa Que mulher gostosa Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Os dorminhos da VIP ficam doido de tesão Quando eu danço sem calciar E desço até o chão As perdidas São as mais procuradas De vestida e salto alto Eu vou pro baile da praça Charmosa Cheirosa Cheirosa Nossa Que mulher gostosa Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira Vamos ficar de casal Se tá solteira 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 De mim, você vai ter que ouvir E mesmo assim não vai saber de mim, saber de mim Além de que todos os lugares e bares e praças, viadutos e ruas levavam a você Me levavam a você Eu estava em tudo que é luta de classe e de causa O incrível é que em todas eu via você Eu via você Então se eu te trombar Não dá numa esquina que seja, eu vou te levar pra dançar Servi meu copo de cerveja e você vai dizer que tudo que eu faço e digo é pensando em mim Pensando em mim Quase que eu fui além de machista e arrogante Achei pensar que ao menos você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim A pior pessoa pra mim Pra mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim E aí Você sabe que garante Eu te pego assim Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Você não me esqueceu Mente tão mal Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar Para essa escolher te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não esqueceu Outros copos, outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel carro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Charmosa Cheirosa Nossa Que mulher Bastante Se tá solteira vamos Fica de casal Se tá solteira vamos Fica de casal Se tá solteira vamos Fica de casal Se tá solteira Se tá solteira Os novinho da VIP Ficam doido de tesão Quando eu danço sem calciar E desço até o chão As perdidas São as mais São as mais procuradas São as mais procuradas De vestida e salto alto Eu vou pro baile da praça Charmosa Cheirosa Cheirosa Nossa Que mulher Bastante Se tá solteira vamos Fica de casal Se tá solteira vamos Fica de casal Se tá solteira vamos Fica de casal Se tá solteira Você tá solteira Ei meu bem Vem jogar esse bumbum pra mim Desço Seu bumbum parece um milagre Amém Você despertou minha emoção Gostou Se tá solteira Vamos Fica de casal Se tá solteira Vamos Fica de casal Se tá solteira Vamos Fica de casal Se tá solteira Se tá solteira Se eu não te contar Você nunca vai saber De mim Mas se eu não te contar Não vá perguntar Por aí Por aí Se eu não te contar Claro você nunca vai saber De mim Mas se eu te contar Não vá espalhar Por aí Por aí Se acaso eu contar Se acaso eu perceba Que eu deva ao menos Falar De mim Você vai ter que ouvir E mesmo assim Não vai saber de mim Saber de mim Lente que todos lugares E bares E praças Viadutos E ruas Levava você Me levava você Eu estava em tudo Que é luta De classe De causa O incrível É que em todas Eu via você Eu via você Então se eu te trombar Trombar numa esquina Que seja Eu vou te levar Pra dançar Servir meu copo De cerveja E você vai dizer Que tudo que eu faço E digo É pensando em mim Pensando em mim Quase Que eu fui além De machista e arrogante Em pensar Que ao menos Você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar Se ao menos Achar que não devo Precise falar Sobre minha verdade Você certamente será A pior pessoa Pra mim Pra mim Mas se eu não te contar Sem argumento Se ao menos Achar que não devo Precise falar Sobre minha verdade Você certamente será A pior pessoa Pra mim Pra mim Você mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Mente tão mal Mente tão mal Finge tão mal Tá na sua cara Você não me esqueceu Outros copos Outros cheiros Pra esquecer o meu Você vai ligar Fingindo que não aconteceu Fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi Mas o tesão não acaba Essa é a quinta Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar Me priorizar Parece escolher te perder Não me deixe só Me deixe perto de você Relações ruins São bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém, te farei crença Disputar ego pra quê que você vença Baby, aprendi com você, não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Eu sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro, numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro, numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa! Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, se tá solteira Os novinho da VIP ficam doido de tesão Quando eu danço sem calciar e desço até o chão As perdidas são as mais procuradas De vestida e salto alto eu vou pro baile da praça Charmosa, cheirosa, nossa, que mulher gostosa! Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, se tá solteira Ei, meu bem Vem jogar esse bumbum pra mim Se tá solteira, se tá solteira, se tá solteira Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, vamos, fica de casal Se tá solteira, se tá solteira Se eu não te contar Você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar Não vai perguntar por aí Por aí, se eu não te contar Claro, você nunca vai saber de mim Mas se eu não te contar Mas se eu não te contar Mas se eu não te contar Não vai espalhar por aí Por aí, se acaso eu contar Se acaso eu perceba que eu deva ao menos falar de mim Você vai ter que ouvir E mesmo assim não vai saber de mim Saber de mim Além de que todos os lugares e bares e praças, viadutos e ruas Levava você Me levava você Eu estava em tudo que é luta De classe e de causa O incrível é que em todas eu via você Eu via você Então se eu te trombar Trombar numa esquina que seja Eu vou te levar pra dançar Servi meu copo de cerveja Você vai dizer que tudo que eu faço e digo É pensando em mim Pensando em mim Quase Que eu fui além de machista e arrogante Em pensar que ao menos você precisasse de mim Quem precisa de mim Mas se eu não te contar Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim Pra mim Mas se eu não te contar Sem argumentos Se ao menos achar que não devo ou precise falar Sobre minha verdade você certamente será A pior pessoa pra mim A pior pessoa pra mim Pra mim Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara você não me esqueceu Outros copos outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Fumando um cigarro Uma banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cor do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Por que você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara você não esqueceu Mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara você não esqueceu Outros copos outros cheiros Pra esquecer o meu Outros copos outros cheiros Pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi mas o tesou não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia Um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado? Charmosa Cheirosa Nossa Que mulher gostosa Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira vamos ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Os novinho da VIP ficam doido de tesão Quando eu danço sem calciar E desço até o chão As perdidas são as mais procuradas De vestida e salto alto eu vou pro baile da praça Charmosa Cheirosa Nossa Que mulher gostosa Se tá solteira Isso pica de casal Se tá solteira Vamo ficar de casal Esse tá solteira Vamo ficar de casal Se tá solteira Se tá solteira Ei, meu bem, vem jogar esse bumbum pra mim Seu bumbum parece um milagre, amém Você despertou minha emoção Se tá solteira, vamos ficar de casal Se tá solteira, vamos ficar de casal Se tá solteira, vamos ficar de casal Se tá solteira, se tá solteira